A sensação que eu tenho é que quando foi a campanha das europeias de 2019, eu já não estava bem. Começou na realidade por se traduzir num aumento de ansiedade enorme. De repente o coração dispara, é falta de ar, é dor, um aperto no peito, é mesmo a sensação que acabou. E depois disso passou a outros sintomas do género de ficar bloqueada. Não consegui controlar, por exemplo, as pernas ou os braços, ou achar que estava toda dormente. E na altura disseram-me para eu consultar um psiquiatra e era uma questão de burnout, de esgotamento. Nunca na minha vida me tinha passado pela cabeça consultar médicos para saber se me candidatava à presidência da República. Fiz, claro que sim. Consegue identificar o primeiro momento em que pensou que alguma coisa não estava bem consigo? Não. Não consigo. Foi uma coisa que foi acontecendo? Foi acontecendo, não, não consigo. Porque na realidade antes do diagnóstico eu estive durante muito tempo com sintomas estranhos de várias coisas que eu não sabia identificar. Como por exemplo? Bem, começou na realidade por ter, por se traduzir num aumento de ansiedade enorme. Eu não sou normalmente uma pessoa ansiosa. Um desconforto de generalidade e uma ansiedade. Depois tive alguns ataques de pânico, que eu achava que, sei lá, que estava para morrer. Acho que é o que toda a gente acha quando tem um ataque de pânico. E depois, mas isto prolongou-se ao longo de muito tempo e era descontinuado, não é? Era uma coisa que eu pudesse identificar como uma cadência muito própria. Mas quando dizes durante muito tempo estamos a falar de meses? Eu acho que mais de um ano. Ok. Acho que mais de um ano. A sensação que eu tenho para colocar as coisas em calendário é que quando foi a campanha das europeias de 2019, que foi em maio, se não me engano, eu já não estava bem. Portanto, já não me sentia totalmente bem. Já tinha-se sintomas de ansiedade, os ataques de pânico nessa altura? Muito, não tive durante a campanha, ataques de pânico, ansiedade sim, mas muito esporadicamente. Não era uma coisa que... Eu depois comecei, à medida que o tempo foi avançando, é que comecei a ter medo de estar em circunstâncias, fossem elas quais fossem, e poder ter um ataque de pânico. Mas não estava bem, genericamente não consigo colocar muitos sintomas particulares, a única coisa era que não estava bem, não estava bem. Esses ataques de pânico surgiam do nada, ou havia de facto situações que podiam ser... Não, do nada, do nada. Isso era a coisa mais difícil de controlar, não havia uma espécie de... Sei lá, um... Gatilho. Um gatilho, uma atividade qualquer que eu desenvolvesse que desse as... Não surgiam do nada, e a par disso, o que estava a acontecer também já há algum tempo era o facto de ter muitas insónias, eu normalmente não tenho insónias, dormir muito pouco, não sentir necessidade de dormir e andar sempre cansada ao mesmo tempo. Parece contraditório, mas não é. E depois, entretanto, foram as eleições europeias, voltei para Bruxelas, e comecei a sentir o agudizar dos sintomas no verão desse ano, no verão de 2019. Aí comecei a ter ataques de pânico com mais frequência, com mais regularidade, e depois disso passou a outros sintomas do género de ficar bloqueada. De, por exemplo, estar a ir trabalhar ou a ir para uma sessão qualquer, uma conferência, ou o que fosse, e a sensação de que não controlava os membros do meu corpo, isto é um bocadinho estranho. Era uma sensação física. Física. Ou seja, não era só não saber o que dizer. Não, não. O não saber o que dizer, posso não ter dito coisas muito acertadas, mas o não saber o que dizer, não que me aconteceu. Não, porque o bloqueado podia ser estar para dizer qualquer coisa e esquecer-se, não é? Mas não era isso, era físico. Não era isso. Era mais, o que eu tive mais e o que senti sempre mais foram sintomas físicos. E quando comecei depois, sei lá, a setembro, outubro, novembro, a ter sintomas desse género de não conseguir controlar, por exemplo, as pernas ou os braços, ou achar que estava toda dormente, ou ficar bloqueada e não conseguir andar, porque tinha medo de não ter equilíbrio e de cair, isto é tudo surreal, porque acaba por dominar depois todas as ações, todos os dias, todos os movimentos, e a dada altura achei que estava com um problema neurológico grave e fui fazer uma consulta de neurologia e não tinha nenhum problema neurológico. Deixa-me só voltar à questão dos ataques de pânico. Quando passava por esses episódios, alguém à sua volta percebia? As pessoas que me eram mais próximas, mesmo que não percebessem, eu dizia. Porque havia situações em relação às quais, por exemplo, aconteceu algumas vezes ter ataques de pânico quando estava em situações públicas, rodeada de pessoas, e portanto tinha que ter alguém que soubesse que eu não estava bem. Na qualidade de Marisa Matias, a Eurotada, ou seja, de figura pública? Aconteceu algumas vezes, sim. Não consigo identificá-las, mas sim. Como é que isso se gera? É horrível. Estar numa situação... Não se gera... Como é que se gera? É tentar concentrar naquilo que estou a fazer, naquele momento, naquela ação concreta, tentar fazer o melhor que sei e que posso naquelas circunstâncias, mas desejar que acabe rápido para poder parar e respirar e recentrar. Mas é uma situação muito complicada, em qualquer circunstância, não apenas quando se está publicamente mesmo. Às vezes até me sentia mais desconfortável, no sentido... Não era desconfortável, sentia-me mesmo mais indefesa, incapaz, quando isso acontecia, quando eu estava sozinha. Porque não tinha sequer ninguém a quem poder dirigir-me e dizer e pedir ajuda ou o que fosse. Mas, na realidade, foi isso. E, portanto, depois... Para quem não teve nunca um ataque de pânico, como é que o descreveria? Além dessa sensação de morte iminente, não é? É... De repente, o coração dispara, é falta de ar, é dor, um aperto no peito, é mesmo a sensação que acabou. Que alguma coisa muito grave está a acontecer no corpo, não é? É, que alguma coisa muito grave está a acontecer e que... E, obviamente, eu acho que isso deve ser comum a toda a gente, ou pelo menos a uma grande parte das pessoas têm ataques de pânico, no início, ou acho que nos primeiros que se têm, a sensação que temos é que estamos a ter, tipo, um ataque cardíaco, uma coisa qualquer desse jeito. Quando vai a uma consulta de neurologia, pensa que é neurológico porque todos os sintomas são físicos, nunca lhe ocorreu antes dessa consulta que podia ser uma coisa do hábito da saúde mental e não da sua saúde física? Eu creio que nós... Eu sempre dei muita atenção à saúde mental, mas há dos outros, acho eu. E sempre foi uma questão que eu entendi como prioritária no meu trabalho no diadista. Eu acho que uma das coisas com as quais eu tive mais dificuldade em lidar foi como é que eu trabalhava tanto nestas questões, questões relacionadas com a saúde mental, no Parlamento, na Comissão de Saúde Pública, sempre me preocupei e nunca, ou seja, nunca depois dei atenção a isso, mas nos primeiros meses, como tinha sintomas físicos, não me passar pela cabeça que pudesse não ser físico e ser uma coisa relacionada com a saúde mental. e é de facto um bocadinho aquela coisa de em casa de Ferreira, espete de pau, quer dizer, a gente olha para os outros, acompanha, percebe, percebe as dificuldades, tenta desdramatizar no sentido de tratar por igual forma e de igual modo a saúde mental como trazemos a saúde física, mas depois acabei por não fazer isso comigo própria. E foi isso, portanto, os primeiros sintomas que eu tive, sendo físicos, eu achava que era do forno neurológico, sei lá, depois desenvolvemos todo o tipo de teorias, já achava que estava com uma doença neurodegenerativa muito grave, uma coisa qualquer desse gênero, não, não era, e entretanto, em janeiro de 2020, eu estava numa reunião no meu gabinete no Parlamento Europeu com uma colega italiana e acabei por começar a falar com ela sobre isso, de que tinha ido a uma consulta de neurologia, que estava com sintomas estranhos, que não sabia muito bem o que é que se passava comigo, e ela disse-me que o pai dela tinha passado exatamente pelo mesmo, era uma questão de saúde mental, e eu nessa semana, imediato, logo nessa semana marquei uma consulta no Centro Médico do Parlamento Europeu, que tinha na altura, e ainda tem, espero eu, equipas especializadas em questões relacionadas com os agotamentos, parnautas, depressões, etc., e na altura, nessa consulta, disseram-me para eu consultar um psiquiatra, que foi o que eu fiz logo passado pouco tempo, e era uma questão de burnout, de esgotamento. Portanto, quando teve a perceção de que podia ser de facto uma questão do foro mental e não físico, também não teve nenhuma resistência? Ah, não, não. Não sentiu o estigma de... Não, não. Eu, aliás, como disse, já trabalhava há tantos anos as questões de saúde mental, nem sequer me passava pela cabeça andar a dizer às pessoas para eliminarmos e combatermos o estigma e depois ter alguma espécie de estigma ou de vergonha em relação a isso, não, não, isso não. Sim, mas era possível que depois, quando nos acontece, que se sinta pelo menos algum peso, não é? Não, eu senti-me um bocadinho, como é que quer dizer, um bocadinho descontente comigo mesma por não ter identificado os sintomas e por ter demorado tanto tempo, porque eu acho que arrastei durante tempo demais e foi por isso que quando cheguei finalmente ao diagnóstico, depois já estava numa situação extrema e depois recordei-me de uma série de situações, por exemplo, de uma colega aí minha, deputada irlandesa, que tinha tido um burnout também há alguns anos atrás, mas no caso dela, por não ter sido diagnosticada a tempo, acabou por se transformar numa situação já sem retorno e, portanto, ela quando parou parou mesmo e até hoje vive isolada numa aldeia na Irlanda e não teve capacidade de voltar a trabalhar ou desempenhar funções que lhe exijam uma capacidade intelectual, mental, e ela deixou de ter essa disponibilidade. E eu acompanhei tudo isso e, portanto, não identifiquei, mas quando me foi diagnosticado não criei nenhum tipo de barreira, para mim própria, ou seja, foi, é isto, temos que lidar com isto e vamos tratar. Quando chega esse diagnóstico, é já no psiquiatra, não é? Já na consulta de psiquiatria, não naquela primeira. Sim. Como é que foi ouvir esse diagnóstico? Já percebi que com naturalidade, mas perante a gravidade, foi mais assustador perante a gravidade possível se tivesse passado mais tempo ou perante aquele momento? Não, naquele momento também não foi propriamente muito agradável, nunca é, mas porque o médico disse-me imediatamente que eu teria que parar totalmente, que não havia nenhuma alternativa. E eu nunca sequer concebi, fazendo o que faço, a possibilidade de parar. Porquê? Isso não existia, porque nós temos trabalho todos os dias, porque quem está na política sabe disso, não se para, não há um horário de trabalho normal no dia a dia, não há fins de semana, não há férias no sentido convencional, quer dizer, há alguns tempos de descanso, mas é uma atividade que eu sempre pensei como uma missão, uma comissão de serviço, que não é para fazer a mesma função a vida toda, faz-se num período de anos e nesses anos há uma dedicação exclusiva a essa atividade. Mas de facto percebi que estava enganada e que tinha mesmo que parar, que não havia voltado a dar. Percebeu logo nesse momento ou ainda tentou perceber se conseguia conjugar as coisas? Eu conjuguei um bocadinho por uma razão muito simples, porque eu estava com várias tarefas em mãos e havia uma em particular que eu pedi um tratamento de exceção, porque se eu não o fizesse, não era apenas eu, era toda a instituição que ficava em causa. Porque na altura eu tinha sido nomeada chefe de missão da União Europeia no Sri Lanka e tinha feito as duas primeiras missões, e faltava a terceira, que foi em janeiro, a de 2020, e que era preciso eu, enquanto chefe de missão, ir lá apresentar os resultados do trabalho da missão da União Europeia. E aí eu falei com o médico e expliquei-lhe, quer dizer, é uma nomeação do alto representante da União Europeia, do chefe maior da política internacional, não há ninguém que me possa substituir, e o que é que eu faço nesta circunstância? E o que ele disse foi que talvez fosse melhor eu ir, já medicada, não sozinha, teria que ir acompanhada, mas para não parar com a sensação de que tinha falhado numa coisa absolutamente essencial e que ninguém me podia substituir, porque há coisas que nós percebemos depois, nestas coisas da vida percebemos que todos somos substituíveis, eu já sabia que era substituível, mas percebi melhor nesta circunstância. Mas em relação a essa tarefa em concreto, foi a única coisa que eu fiz durante três meses de baixo. De resto parou? Parei. Como é que foi fazer isso para alguém que tem uma concepção da vida pública naquele momento de não parar? Foi muito complicado, parar foi muito complicado, porque há sempre a sensação de estar a falhar, de não estar a cumprir a comissão que temos, de que há coisas que não vão ser feitas, de que há pessoas que não vão ter resposta. E esse processo, embora eu trabalhe com gente maravilhosa e tenho perfeita e total confiança nas pessoas com quem trabalho, as coisas, nós temos muito trabalho, somos uma equipa pequena, portanto as coisas são muito divididas, mas como é que elas vão ainda por cima ficar com as minhas funções? Obviamente havia funções minhas que ninguém podia ficar, as funções de representação não são transmissíveis, portanto pararam durante esses meses. E portanto, isso foi difícil, foi. A sensação de que estaria a sobrecarregar ainda mais as pessoas que trabalham comigo, a sensação de que se eu falhasse na equipa, não era por ser eu em particular, mas que nós não teríamos capacidade a dar resposta a tudo que tínhamos em mãos. Eu estava na altura a iniciar um processo legislativo de redação de um regulamento no âmbito do Horizonte Europa, programa de investigação, que eu sabia que nunca iria terminar antes de 2021, porque é um processo muito longo, mas seja como foi logo nos primeiros meses de redação da proposta, não estar presente, e aí a Sofia e a Ana tomaram conta, pegaram, avançaram, mas tudo isso foi muito complicado. Saber que havia tanta coisa para fazer, portanto até conseguir esvaziar a cabeça das coisas que eu tinha para fazer, demorou muito tempo, eu acho que mais de um mês, até conseguir começar a dormir, a descansar, demorou muito tempo. Não deu por si a fazer batata? Não, não fiz. A mandar só aquela mensagem ou só aquele e-mail ou ver só? Não, não fiz. Quer dizer, nunca me foi limitado o acesso ao telefone, não sei, para razões de trabalho, tipo o e-mail sim, não podia ver. E não, basicamente respondia às perguntas de como é que estava e perguntava às pessoas como é que estava. Havia essas regras para si? Por exemplo, o e-mail não pode ver? Havia, essa regra foi mudada, sim, não poder ver o e-mail. E todas as regras tinham a ver com trabalho ou havia regras também para a vida pessoal? Não, na realidade, eu depois além da psiquiatria fiz também terapia e uma das coisas que foi para mim muito chocante foi nas primeiras sessões de terapia não ter nada para responder sobre o que é que eu fazia nos meus tempos livres. Porque a minha vida toda girava em torno do trabalho. E eu achei... E uma pessoa não tem essa percepção. E eu não tinha, pelo menos, até ter que começar a responder a perguntas que eu não tinha resposta. E, portanto, desse ponto de vista era-me incutido até que desenvolvesse atividades, digamos, que foram mais pessoal. Que começasse a fazer exercício físico, que não fiz, isto não se pode dizer, mas era uma das coisas que é recomendada ainda agora e que eu prometo a mim própria porque é de começar um dia. Caminhadas, mas na verdade não logo porque eu... Primeiro comecei a fazer medicação, que era uma coisa que eu não estava habituada. Resistiu a isso ou não? À medicação não resisti, mas a adaptação à medicação foi complicada. Porquê? Por causa dos efeitos secundários da medicação, só por isso, mas não. Porque se achava mais cansada, mais adormecida, mais estranha? Não, ficava com náuseas. Basicamente era isso. No início, muitas náuseas. E era difícil até comer por causa das náuseas. Mas... Mas foi isso. Se pudesse fazer caminhadas, coisas que eu não fazia logo no início, nem era totalmente aconselhado que fizesse. Porque eu, durante esse primeiro mês, sobretudo, eu praticamente não saí de casa. Eu acho que saí duas vezes para ir ao supermercado. Fazer compras. Por opção? Por opção e também por obrigação. Porque depois... O que é que aconteceu? Eu entrei de baixa mesmo em fevereiro. Nesse primeiro mês, estava mais limitada no que podia fazer, por causa do risco dos ataques de pânico, de tudo isso. Porque depois, entretanto, começaram a ficar mais recorrentes. Eu não falei disso. E, portanto, eu própria tinha receio de ir sozinha e tentar fazer uma caminhada, porque depois tinha medo de ficar bloqueada e de não conseguir ir ao lado. O que é que era mais recorrente? O que é que era ficar mais recorrente? Eles aconteciam todas as semanas? Passaram a ser quase todas as semanas. Se não todas as semanas, quase todas as semanas. E, portanto, esse primeiro mês, eu própria também para me habituar a tentar forçar-me a dormir, a descansar. Eu dormia para aí quatro, cinco horas por noite, normalmente. Quer dizer, eu tinha que criar hábitos de poder dormir mais, pelo menos sete horas, qualquer coisa por aí. E depois, quando me disseram que devia começar a sair, fazer grandes caminhadas, contactar com outras pessoas, começou o confinamento. E, então, eu acabei por estar... E o mês de março, o confinamento em março, e ainda em abril, em Bruxelas, foi um confinamento muito, muito rigoroso. Trigido. E, então, não havia... Ou seja, sair tinha que haver uma razão para sair. Então, acabei por sair ainda menos. Sente que a sua recuperação foi prejudicada pela pandemia a esse nível? Quando devia começar a fazer uma série de coisas, era impossível fazê-las? Não sei. Não sei. Quer dizer, a recuperação em si seguiu todos os tempos que me foram dados pelas equipas médicas. Portanto, não houve, desse ponto de vista, se houve um atraso, eu não dei por ele. Porque foi-me dito basicamente isso, que teria que estar três meses sem trabalhar, que depois retomaria a 50%, depois a 75%, e depois do verão, então a 100%. Teria que fazer medicação um ano e quase e meio, até ao verão deste ano, que eu acabei por fazer até ao início de junho deste ano. Terminei, na realidade, no final de maio, início de junho deste ano. Portanto, esses tempos não foram propriamente... Foram sempre cumpridos. E eu confesso que numa primeira fase o confinamento até foi uma ajuda, não foi uma... Porque eu estava afastada, depois a questão de estar ausente do trabalho, não estar a participar nas atividades, obviamente era muito visível, e iam-se fazendo perguntas das pessoas que estavam no Parlamento, a todas as pessoas com quem eu trabalho, disse sempre, quando perguntarem e me digam a verdade, não há nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo de... de... sei lá... de esconder, ou de fazer uma interpretação, seja ela qual for. Portanto, isso disse sempre a dizer, é verdade. Mas depois, a verdade é que esse tipo de trabalho, a própria atividade parlamentar, etc., foi suspensa. Em março. O Parlamento encerrou, durante umas semanas, o plenário, ou seja, muitas das coisas começaram a funcionar à distância, mas foi preciso adaptar os sistemas e todos os mecanismos de trabalho. Não foi imediato. Não foi imediato, e portanto, ajudou-me nesse sentido, no sentido que eu senti que não estava a falhar tanto. Porque as coisas estavam paradas. O sentimento de culpa. Exato. E portanto, foi uma ajuda. E muita gente perguntava, durante os tempos em que se percebeu que estava mais afastada, muita gente perguntou. Eu acho que sim, mas nem eu. E a muita gente foi dito... O quê, exatamente? Que eu estava com um esgotamento, com um barnautico, estava de baixo. mas houve várias pessoas a perguntar, a mim não tanto, mas com as pessoas que estão cruzando no corredor, com as pessoas da equipa, que perguntavam o que é que se passava e o que era dito era isso. Mas, na verdade, a ajuda não é por causa da ajuda que eu senti, foi essa, porque o sentimento de culpa ficou reduzido a metade quando as atividades foram suspensas durante umas semanas. Porque elas que abrem já podiam voltar, pelo menos... A 50%. Certo. Sim. E depois a 75%, 50% foi só duas semanas e depois a 75% até ao verão e depois... Foi fácil fazer essa adaptação gradual ou teve algum recuo? Não, não tive recuo, mas não foi fácil. Tive que ser tudo muito rigoroso para me obrigar a ter horas de descanso durante o tempo. A não saltar logo para o céu? Sim. Isso foi muito complicado. Porque essa era a tendência, mesmo depois de ter passado... era a tendência pelo acumular de trabalho que existia, pelas coisas que eu tinha que fazer. Ao mesmo tempo, eu própria estava a policiar-me. Então, eu não posso voltar ao que estava, porque isto é insustentável. mas a tendência era... Agora ponho só mais este pequeno, mais este, então... Mas não, mas isso também... Eu acho que quando nós trabalhamos numa equipa, se toda a gente estiver orientada para o mesmo, acaba por ser mais fácil, porque toda a gente ajuda. no sentido que muitas das solicitações nem sequer me chegavam a mim, porque eram barradas antes de me chegar. Nunca quis apressar de facto o processo? Não. Não. Porque eu não... Ou seja, não queria apressar o processo, mas queria, de certa forma, que eu fosse mais rápido em si mesmo. Não era eu ultrapassar etapas. Isso não quis fazer. Mas, obviamente, queria que fosse mais rápido, que não tivesse que dar tanto tempo. mas percebo que era absolutamente necessário. Era absolutamente necessário, porque... Quando foi feito o diagnóstico, eu percebi que estava já... Que as minhas próprias capacidades cognitivas estavam comprometidas já. E que eu teria que recuperá-las. Isso para mim foi um choque enorme. Como é que percebeu isso? Foi-me dito. Percebi porque me foi dito pelos médicos. Não foi que eu tivesse percebido por alguma coisa. Nem dessa noção, hein? Não tinha. Não, não tinha. Achava que... Que o comprometimento das capacidades cognitivas tinha a ver com falta de sono, de descanso, mas não percebi que era mais... E tinha no fundo. E tinha também. Mas não percebi que era mais difícil. No meio disso, já saída dessa fase mais crítica de recuperação, surge a candidatura à presidência da República. Já foi depois da... Certo. Já depois desse momento mais crítico. O que tinha acabado de acontecer teve algum peso na sua decisão? Ou pelo menos na forma como ponderou fazê-lo? Sim, teve peso. Por exemplo, nunca na minha vida me tinha passado pela cabeça consultar médicos para saber se me candidatava à presidência da República. Fiz, claro que sim. Consultei as equipamentos. O que é que lhe disseram? Na altura disseram que se eu tinha vontade de fazer que até era capaz de ser uma coisa positiva para eu própria voltar a poder ter uma atividade plena. Isso acontece de quando? Ainda no verão? Já depois do verão? Falei com os médicos em julho, final de julho, início de agosto de 2020, como uma possibilidade. E depois voltei a falar com eles em setembro. Já mesmo com uma possibilidade, mas mais concretizada. E se lhe tivessem dito que se calhar não é uma grande ideia? Eu não teria avançado. De todo? Eu não teria. Acho que uma das formas que nós também temos de respeitar, nos respeitarmos e de respeitar a saúde mental e de a proteger é perceber que da mesma forma que se nos dizem que temos uma perna partida não podemos caminhar, que se tivermos um problema de um escutamento, se nos dizem que não temos condições para avançar numa determinada direção, não devemos fazê-lo. E é um processo mais difícil de fazer ligação, mas ele existe. Agora, desde as primeiras conversas que eu tive com os médicos, eles disseram que a fase crítica já tinha passado, já tínhamos passado tempo suficiente para se poder pensar o que seriam atividades que até poderiam ser importantes do ponto de vista de cumprir todo o tipo de atividades que esta minha missão tem associada, não é? E não lhe impuseram nenhuma condicionante? Não, as condicionantes imponho a mim própria. De acordo com o que me disseram, dormir 4, 5 horas por noite já não é... Aceitável. Aceitável para mim, nem possível. posso dormir 4, 5 horas uma noite de vez em quando. Não posso dormir 4, 5 horas todas as noites. Mesmo ter semanas inteiras sem dias de descanso, posso fazê-lo, mas durante um período curto e depois tenho que compensar. Isso, mesmo que ninguém me dissesse, eu seria alguma coisa... Passou a ser assim. Passou a ser assim. O que é que mudou mais? Houve alguma coisa que fosse ser o hábito que tenha ficado completamente para trás e que deixasse, por exemplo, dormir 4, 5 horas por noite. Essa é uma das coisas. Mas o que é que mudou, mesmo quando já pôde trabalhar a 100%, o que é que nunca mais foi igual para si? Passei a ter tempo para mim, que era uma coisa que eu não tinha. O tempo, para mim, o tempo para ler, para estar com a família, para estar com amigos, passou a ser um tempo, exatamente ao mesmo nível de prioridade do tempo de trabalho. E não era assim. Eu encaixava o tempo para mim nos buraquinhos, nos intervalos poucos que ia ter no tempo de trabalho. E isso, passar mais tempo com as pessoas, sim. Durante aquela campanha, é verdade que, se calhar também ajudou, porque era uma campanha atípica, não é? Não era uma campanha propriamente destrada. Foi atípica de todas as formas e depois ainda por cima eu tive um acidente, caí, em dezembro, no dia 27 de dezembro e tive uma fratura nas costelas, enfim. Portanto, foi uma campanha. Em confinamento, eu já estava recuperada, mas depois estava cheio de dores nas costelas o tempo todo. Não se arrependeu a mãe? Não pensou que se calhar não foi uma boa ideia? Não, 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 não. Nestas coisas, não, não me arrependi, porque achei que era importante e continuo a achar que era importante, independentemente dos resultados não terem sido positivos, achei, continuo a achar que era importante. E sentiu que as pessoas à sua volta, porque já tinha estado noutras campanhas, nomeadamente nas europeias ainda em 2019, sentiu que as pessoas à sua volta estavam particularmente atentas para também não permitir que fosse demais ou sentiu normalidade total por parte das pessoas que à sua volta sabiam? Os tempos não eram normais e, portanto, não havia forma de comparar, porque lá está, como estava a dizer, muitas das atividades, muitas das ações foram à distância, não havia o contacto com as pessoas, os horários de campanha muito mais reduzidos do que numa campanha tradicional e, portanto, a própria, os próprios tempos que estamos a viver e que estamos a viver ainda de forma mais limitada no início deste ano acabaram por determinar um tipo e um ritmo de campanha completamente diferente. Só o facto de não haver, por exemplo, jantares de campanha e discursos a seguir aos jantares de campanha já era uma diferença enorme em termos, por exemplo, das horas de descanso, horas de som e de recuperação para o dia seguinte. Portanto, os próprios tempos determinaram forma diferente de fazer campanha e muito menos pesada fisicamente desse ponto de vista. E quando deixar de ser assim, se for candidato outra vez numa próxima campanha, também vai estar atento a isso? Porque as campanhas são de facto muito exigentes até esse nível. O candidato está num sítio em Faro às nove da manhã de um dia e termina num jantar comício se for necessário em Braga nessa noite. Sim, porque às vezes isso passará a ser uma questão de... A questão de ter algum tempo para descansar, sem dúvida. Sim. Sem dúvida. De salvaguardar algumas horas de sono. Eu sei o que dizer, em campanha, se calhar a oito horas de sono ou de descanso é pedir muito, mas seis, vá lá, é melhor do que quatro. Porque às vezes em campanha é menos do que quatro, mas tempo de descanso, sim. De recuperação, de esvaziar a cabeça, sim. E ponderou falar disto publicamente? A dada altura, em algum momento de todo este processo, ponderou falar publicamente, não sei, nas redes sociais, numa entrevista, até durante a candidatura, isso passou-lhe pela cabeça ou sempre foi uma coisa que quis guardar para si? Bem, não, não quero guardar para mim nem quero não guardar para mim. Lidei sempre com a naturalidade, que perante as perguntas nunca iria inventar uma história para esconder uma coisa que aconteceu e que em relação à qual não só não tenho vergonha, como acho que devemos mesmo enfrentar e assumir como um problema de saúde que não pode estar sempre sujeito a este tipo de tratamento, esconder como se fosse uma coisa fora do normal ou fora do comum ou que uma pessoa se esteve a envergonhar e portanto, desse ponto de vista, nunca houve essa barreira em termos de falar publicamente sobre o assunto, ou seja, tomar a eu a iniciativa para falar publicamente sobre o assunto. Passou-me pela cabeça algumas vezes, mas depois coloca-se uma questão para mim que é eu acho que nós devemos falar publicamente sobre o assunto ou sobre os assuntos, porque a nossa vida não é mais importante que a das outras pessoas, porque não somos mais especiais, porque somos pessoas iguais, devemos falar sem entendermos que isso pode ser ajuda para alguém ou que pode ajudar a normalizar, a naturalizar e a combater o estigma. Eu acho que isso é o que deve ser feito. Ao mesmo tempo, os tempos que vivemos, sobretudo na política em Portugal e que eu me apercebi com uma degradação profunda nos últimos anos, são tempos onde se cultiva muito a linguagem do ódio, da agressão por agredir, sem nenhuma finalidade que não seja a agressão pura e dura, a diminuição das pessoas e eu pensei, várias vezes pensei, eu gostava de falar disto, mas se eu for falar disto e em vez de estar a ajudar, estou ainda a ajudar a estigmatizar mais, porque como existe muito esta lógica do amor-ódio, mas de muito ódio no confronto com a política e com quem faz a política em Portugal, infelizmente estamos assim nos últimos tempos, se em vez de eu estar a ajudar a desdramatizar, a reduzir o estímulo, estou a ajudar para que o facto de pessoas que me querem combater politicamente usem também isto para me combater não só a mim, mas também a pessoas que passam pelo mesmo tipo de problema e esta é uma equação que ainda não resolvi totalmente na minha cabeça. Acho que é possível que isso aconteça depois desta entrevista? Não sei, mas esta parte já está resolvida, a partir do momento que decidi dar a entrevista, espero que seja mais para, ajude mais a naturalizar e a normalizar e a perceber que isto são coisas que acontecem, que temos que dar atenção, que acontece a toda a gente, que é horrível, mas podemos dar a volta ou tentar dar a volta. Espero que funcione mais para isso, mas espero que não funcione como uma arma de arremesso para quem está a passar por estas situações agora, espero mesmo, sinceramente. esta foi a primeira vez que lidou com a sua saúde mental? Que eu tenha tido perfeita consciência do que é que estava a fazer e como, sim. E mudou a forma como, apesar de ser atenta até à saúde mental dos outros e à temática, mudou a forma como passou a olhar para a questão? Do ponto de vista da preocupação pública, da preocupação política, da preocupação social, não mudou grande coisa, para ser honesta, porque o trabalho que fiz na área da saúde pública e da saúde mental e continuo a fazer sempre foi muito dependente dos testemunhos das pessoas que passam pelas situações, de procurar ouvi-las perceber os seus contributos para que a gente possa ter intervenções públicas e políticas mais eficazes e que respondam melhor às necessidades das pessoas. Portanto, esse ponto de vista não mudou muito, mas o que mudou sim foi a minha relação comigo própria e na minha interação com as outras pessoas. Estou particularmente atenta e desperta para sintomas vários e as pessoas que me são próximas, que são mais amigas, as pessoas com quem eu trabalho, às vezes é inevitável, acho eu, começar, se calhar, a sobre-diagnosticar problemas que possam existir e a chamar a atenção às pessoas e dizer mas isso acontece com frequência, mas vê lá, mas vai ver, vai-te tratar, podes estar com um problema assim e pronto, isso aconteceu. Porque você assustou? Eu assustei-me quando percebi que podia não recuperar as minhas capacidades cognitivas todas e que de facto podia e percebi e percebo também e tenho, acho eu, a clareza de perceber que quando nós entramos deste lado, quando entramos do lado de quem tem um problema destes que estamos provavelmente que será difícil voltar a sair totalmente no sentido que estamos mais eu estou pelo menos mais atenta e acho isto pode voltar a acontecer portanto tenho que me cuidar tenho que me tratar tenho que cuidar das pessoas no sentido de que perceber que é uma parte tão integrante da nossa vida e que pode ser tão recorrente como qualquer coisa física que nos possa acontecer. Mas já teve o momento de pensar eu já estou bem? eu já como disse deixei de tomar a medicação em maio finalmente totalmente já estava com o nível de medicação bastante reduzido depois isso também é uma das coisas que a adaptação à medicação é complicada depois ganhamos imenso peso com a medicação depois deixamos a medicação que também é outro processo e eu de certa forma não tenho nenhum pelo menos dizer que na primeira fase em que comecei a reduzir tive algum medo tinha a proteção tinha algum medo sem essa máscara de perceber que ainda não estava bem mas fui gradualmente percebendo que me sentia bem se já estou totalmente liberta do medo de que possa voltar a acontecer não acho que vai demorar mais tempo além de procurar sinais nos outros também está sempre à procura de sinais em si não não tanto à procura de sinais porque senão isso acaba por ser uma canseira e não se faz mais nada não tanto isso mas tipo usar o princípio da precaução mesmo a sério de de continuar a fazer as coisas que tenho que fazer etc mas mas percebendo que que há barreiras que não se podem que não se podem passar e se é verdade que mudou rotinas e começou a introduzir muito mais o descanso a vida pessoal mudou alguma coisa na perceção sobre si própria ou até a própria Marisa o que é que mudou em si como pessoa bem eu acho que nos muda sempre porque nós somos até mesmo do próprio processo de recuperação é um processo que nos obriga a fazer uma coisa que muita gente não faz eu não fazia que é pensar sobre mim pensar em mim tentar conhecer um processo de autoconhecimento de autoavaliação que eu nunca tinha feito por exemplo terapia eu nunca tinha feito terapia e é uma ferramenta importantíssima e muito útil e que pode ajudar muita gente mas assustadora mas assustadora sim porque obviamente nós temos que olhar para dentro e tentar desse ponto de vista que sim conheço-me muito melhor agora não sei se era essa a pergunta mas conheço-me muito melhor obrigada já está obrigada 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 Obrigado.